Eu lembro que eu acompanhei a Delirium, depois na minha saída eu acompanhei a Delirium mesmo assim, até porque o Alexandre, o Antinho, ele usava o meu baixo pra tocar lá, né? E cara, eu lembro que assim, ó, eu saí da Delirium... Tem que ver o tamanho do maluco. Era quase dois metros de altura. Mais uma parede, mano. O cara que comia dois Speed brincando, cara. Da época que o Speed era um tijolo, né, cara? O Antinho. E aí, eu lembro que eu saí da Delirium e... Antinho, pegou a freira, lembro. Tem história dessa freira que eu vou te dizer assim, é o seguinte, não foi só ele, tá? Não foi só ele, teve um outro batista da Delirium aí também, que deu uma banda, que me deu um título que eu não posso falar, que é mais de 18, né, cara? Mas quem... Batirou a freira do... Quem tava nessa história, porque a freira tava no... Saiu do Ildo por causa dele, e saiu do Halpila por minha causa, né, cara? E ela voltou pra cidade dela por causa do Furby, né, cara? Bom, o Furby é foda, né? Bom, o Furby é vacalhão com o rolê dos guris, meu. O Furby é vacalhão com o rolê dos guris, né, meu? Bom, o Furby é foda. E gostava do baixista só? Era só o baixista que ela pegava. Essa é uma história que no som lá dentro rolava pelos bastidores pra não expor, mas como tu trouxe isso, né, cara? É, hoje pode falar. Como tu trouxe isso, né, meu? É que nem eu digo, né, nem vai chegar, mas daqui a pouco chega, né? Daqui a pouco chega lá, cara. Não vou dar nome, mas ela... É porque você tá falando de mim. Mas eu lembro... Não vou dar nome da... Assim, eu nem lembro o nome. Eu lembro, cara, eu lembro. Mas a última informação que eu tive foi, na época, que ela tinha voltado pra cidade dela lá, que é do lado de Lajado, né? Aquela cidade, um pouquinho antes de chegar no Lajado, que tem nome de Astro. Aham. Sim. Mas a... O cara vai lembrar essa história foda, né? E aí, mano, eu lembro que aí, em seguida, logo em seguida que eu saí da Delirium, cara, eu tinha vontade de continuar tocando. E aí, o Alexandre, o Antin, ele tinha entrado pra CNPJ pra tocar a guitarra, né? Uhum. E o vocal da CNPJ saiu, acho que na época, quem tava tocando na CNPJ era o William, Will. Uhum. E ele saiu pra montar a Infinity, eu acho, com o Joe e tal. E a CNPJ foi uma banda que deu boa também, né, mano? Ah, a CNPJ, eu digo que foi a primeira banda que eu cantei, né, cara? Foi a primeira banda que eu cantei. E aí, eu entrei pra tocar baixo e cantar na CNPJ, que foi onde eu coloquei as primeiras composições autorais, assim, na banda, a gente tinha ali. E quando começou o lance da CNPJ, já era uma outra leva de bandas, né? Que aí a Next Gen entrou nessa leva daí, sendo uma banda que já tocava antes. Já conhecia. E entrou mais na leva dessas bandas do que com as outras bandas ali, né? Como ser conhecida, sim. Exato. Sim, a gente já tocava, mas não era conhecida. Aí a Next Gen já entrou como conhecida. Começou a entrar no rolê daquelas bandas ali, nos festivais daquelas bandas ali. Que aí o Nando começou a organizar uns festivais também ali. Não era o Walking Dead, era a Bar em Fúria. Bar em Fúria. Bar em Fúria. Muito entre bar e signos pub ali. Buh! Muita caminhada com os instrumentos nas costas, porque só tinha o dinheiro do busão. Louco que os caras não eram saltados andando naquela... Não tinha um pila pra tomar uma cerveja. Não tinha um pila no bolso pra tomar uma cerveja. Cara, com a CNPJ foi onde eu comecei a compor real, assim, botar músicas pra banda. Eu já escrevi... Uma das músicas da Angus, foi eu que fiz junto com o Gessé, que era uma música tirando o horário de... Do uma guria e do rolê aí, que também não vou dar nome, porque, né... Mas era tirando o horário com uma mina que tinha zoado com a gente num show aí, e a gente tava muito puto com ela. E a gente fez uma música pra ela, tá ligado? Tipo, era uma música do... Que era uma versão de uma música do Nirvana, que a gente simplesmente... Era Molly Sleeps, e a gente chamou a música de Rosquinha, tá ligado? Quem conheceu a Rosquinha, tá ligado? Que ela é que é dessa música aí e tal. E foi a primeira música, então, tipo, eram composições até então. Eu tinha algumas composições, mas nada que eu escrevesse levando muito a sério, assim. Acho que a primeira música que eu escrevi sério foi uma música falando de uma outra pessoa também. Tipo, que era tirando o horário com o fato dele se amar muito. Tá ligado? É, eu sou emo? Não, não, não é, eu sou emo. E aí, hoje ainda tava tocando ela porque eu lembrei, assim, tá ligado? Tipo, eu lembrei, pá, ô meu, essa música aqui e tal, pá, fulano, beleza, pá, fulano fazia, cantava, ficava assim, se amando aí, pá, vou descrever essa música pra tirar um horário com ele. E... Tá, vai falar da música e não vai cantar? Bah, vou tocar aí. Ah, para, né? Vamos lembrar, né? Vamos lá. Vamos lembrar, né? Tem que lembrar. Não precisa cantar todo, se não quiser, canta um pedaço, pelo menos. Não, pode ser aqui, lá. Pera aí. Agora nós vamos ter que regular, dá som aí. Não, é o dele. E... Mais. Mais. Pode, pode aumentar. Aumenta o ganho, isso. Mais. Pode aumentar o ganho. Pode aumentar. Tá no máximo o teu, hein? Eu acho que... É, o meu ganho aqui tá todo... Não, o volume dele. O volume dele tá... Tá bom aí, para quem tá ouvindo. É? É que eles vão escutar 30 segundos depois. É. Tá no máximo já? Então, troca de canal. Tira. Isso. E bota no do lado. Deixa eu baixar aqui o presence dele aqui. Agora dá só o volume. Agora sim. Agora vem. Tira. E aí